...informar-se do ser divino ensinamento, ousando dizer... Pai, 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 Pai nosso que estás no céu... Pai, 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 Pai nosso que estás nasci... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome... Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu... Pai, 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 Pai nosso que estás no céu... Pai, 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 Pai nosso que estás no céu... Pai, 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 Pai nosso que estás no céu... Pai, 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 Pai nosso que estás no céu... Pai, 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 Pai... Pai, Pai, Pai... Pai, Pai, Pai... Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos... Eu vos deixo a paz, eu vos ploro a paz... Não olhei os nossos pecados... Mas a fé que anima a vossa igreja... Dá-lhe segundo o vosso desejo... A paz e a unidade... Vós que sois Deus, Pai e o Espírito Santo... Amém... A paz do Senhor esteja sempre convosco... O amor tem Cristo no poder... 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 Amém. 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 Amém.